Fala aí galera, canal Gringobais galera, hoje nós vamos mostrar pra vocês aí a bicicleta, aquela bicicleta lá do pedal de ferro, certo? Pega aqui a câmera, a gente vivia tendo problema com essa bicicleta porque quebrava muito o pedal aqui eu acabei pegando aquela chapa lá, a barra chata, fiz o circulozinho todinho, fiz o circulozinho, botei duas hastes aqui, um aqui, um aqui, botei um tubo aqui dentro, aí peguei o pião aqui, que é esse eixo aqui do pedal, peguei ele, botei por dentro e no final aqui, botei uma porca aqui saudada, aqui ó, uma porca, pra travar ele, ou seja, ele não vai nem pra frente nem pra trás, certo? Ele não vai nem pra frente nem pra trás e ele gira beleza e pega o pé beleza, ó, aceita o pé beleza, então virou um pedal de ferro maciço puro galera, pra quem aí tem muitos problemas com o pedal, dá aí uma solução, faça seu próprio pedal de ferro, de aço puro, que não quebra nunca mais, toda vez, às vezes eu comprava um pedal segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, quando era na sexta já tinha quebrado, pedal de plástico das indústrias, aí quanto é? 10 reais, lá se vai, mais 10 reais pra empresa, comprava, não dava um mês, quebrava de novo, batia numa calçada ou numa pedra, todo mundo sabe que esses pedais aí é isso, e no final o dinheiro vai pra quem? Pra eles, e nós fica com o que? Com a liseira, então galera, deixem de ser burro, deixem de estar alimentando isso aí, faz as coisas de vocês pra melhorar pra vocês, eu gosto do cara que posta um vídeo ensinando a pessoa a como solucionar o problema de uma forma bem baratinha, quase de graça, pra poder a pessoa ter condições, porque às vezes você tem só, não tem nem 10 reais, às vezes você tem 3 reais no bolso, nem pra comprar um pedal não dá, aí era o dinheiro dos pão, e você deixa de comprar, porque a empresa que faz o pedal, não faz o pedal bom de ferro que dure, faz de vagabundo pra esculhambar logo, aí você tira da sua boca, do seu filho, da sua conta, pra injetar lá nela, depois o que é que ela faz? Tá nem aí pra você, ó, ela paga os funcionários dela e o dono da empresa, o Ricão, que é o acionista, o majoritário, o chefe, pega o resto do dinheiro e vai gastar com iate, com balada, com não sei o que, então tá aqui, ó, meus problemas, eu mesmo resolvo, ó, essa bicicleta aqui eu tô pegando ela aqui, ó, tô ensinando a vocês como transformar uma bicicleta que vive quebrando esculhambando numa bicicleta boa. Primeiro de tudo é o pedal, bote, faça um pedal de ferro, tem vídeo aí no canal ensinando como foi que eu peguei essa barrazinha chata daqui, ó, tá vendo essa barra chata aqui, ó, calma aí, deixa só eu pegar aqui o ferro, aqui, vocês estão vendo essa barrinha chata, ó, fininha? Pronto, foi ela que eu peguei e fiz aqui, ó, foi ela que eu peguei e fiz esse pedal aqui, ó, eu dobrei ela, tá vendo, ó, aqui é uma barrinha chata dessa, ó, dobrada assim, né, todinha, é um pedaço maior, foi dobrada, então tem vídeo aí no canal, galera, tem vídeo aí, procure aí nos meus vídeos, tem vídeo de roçado, tem vídeo militar e tem vídeo dessas coisas aqui que eu faço de solda também, como soldar, como pegar uma trena, medir, como furar, amolar a broca, então, ó, outra coisa que vivia quebrando, ó, a marreta, arranjei um pedaço de ferro macio e só, peguei, soldei, nunca mais quebrou, certo? Então nós temos que fazer coisas assim, que nunca quebrem, porque a pessoa não tem condição de comprar uma coisa e no outro dia quebrar, comprar de novo, no outro dia quebrar e comprar de novo e o dinheiro cada vez mais ripar a mão dos ladrões, não. Então, galera, eu ensinei aí do pedal dessa bicicleta, é uma bicicleta monarque boa que eu já restaurei ela, eu vou já tirar essa roda aqui e tirar a folga que tem aqui, acochar corrente, é coisas que tem que fazer na bicicleta, coisas que você tem que fazer na bicicleta, acochar corrente, lubrificar e tirar a folga da roda, do central aqui, botar pedal de ferro, mandar fazer, mandar fazer um soldador, se você não sabe soldar, mande um soldador fazer, compensa e ajeitar a roda da frente aqui, tirar a folga também e deixar. E aqui eu vou desmontar esse garfo, tem vídeo aí no canal dizendo como que eu peguei esse garfo aqui quebrado em três pedaços, ele é quebrado aqui, ele é quebrado aqui, ele é quebrado aqui, aqui desse outro lado, e aqui dentro, então eu vou desmontar aqui para verificar essa solda, como é que está, essa daqui não quebrou não, está boa, essa aqui também, já expliquei o motivo porque que eu deixei o cordão assim, certo? Tem vídeo aí no canal explicando porque que foi deixado esse cordão desse jeito, não foi esmerilhado, porque o daqui de dentro, o daqui de dentro, tu esmerilhou, gringo bites, esmerilhei, por quê? Porque tinha que passar essas pecinhas aqui, então quando a peça vinha, que ela é acochada, ela não ia passar no muduru da solda aqui, a pecinha que tem aqui, como aqui não tem peça nem nada, vai ficar livre, então pode deixar o cordão, já expliquei que deixa para servir de reforço e ficar mais forte, certo? Então eu vou desmontar aqui o garfo, vou botar o celular aqui, vou começar aqui pela roda da frente, vou desmontar bem ligeirinho o garfo e mostrar para vocês a solda, a solda que eu aprendi aí, eu fiz, eu já andei em buraco, todo mundo sabe que eu moro aqui, buraco, terreno desnivelado, calçado e até agora não quebrou o garfo, e olha que o garfo está soldado em três partes, estou só dizendo que para quem tem vontade, força de vontade e quer fazer, dá para fazer tudo, até transformar o Brasil num país melhor, agora quem não quer, ex-governante, perfeito aí, se eles quisessem fazer o Brasil melhor, eles faziam, aí ele não faz porque ele não quer, não renda com ele dizer, ai não sei o que, não sei o que, não tem justificativa não, tirei a roda, então isso aqui é coisas que você tem que aprender a fazer, você pega uma chavezinha 14, tira a roda, dá uma ajeitadinha, uma lubrificadazinha e faz a manutenção na sua bicicleta, para você não ficar no prego, agora eu vou tirar o garfo, para me tirar esse garfo aqui agora, eu viro ela, eu viro ela, eu pego uma chave que encaixa aqui ó, essa aqui, vamos lá, essa aqui ó, essa aqui vai lidar, e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo? Procurar a chave certa. Tirar. Uma coisa que você tem que fazer é investir e comprar ferramenta. Você tem que precisar da manutenção nas coisas. Às vezes você está na sua rua aí. Olhar aqui para a câmera. Às vezes você está na sua rua aí. Aí tem um camarada que tem um defeito aí no carro, numa moto, numa bicicleta. Não estou dizendo para você ser... Mas às vezes você precisa ajudar o cara, para poder o cara ir para um lugar, para poder o cara... Então você tem que procurar saber. Você tem que procurar saber, aprender a fazer uma solda. Você tem que procurar aprender a... A lubrificar uma roda, montar uma corrente de bicicleta ou de moto. Saber algumas coisas. É claro que tudo a gente também não dá para saber. Mas boa coisa dá para a gente saber. Segura aqui. Vai. Vai. Espera aí, peraí. Vai. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos tirar aqui e vamos ver o garfo. Vamos ver como este garfo ficou. Vamos ver como este garfo está. Vamos lá. O pedal que eu falei, o pedal lá, de plástico que fica quebrando. O mais burro é quem acredita nisso aí, nessa história. Pois se... É porque ninguém dá valor certo. Se eu fosse dono da empresa, meus pedais eram tudo de ferro. O garfo era de aço puro reforçado. Tudo do bom e do melhor. Vou tirar o garfo aqui. O garfo deles quebra. Até o garfo dele. Como este aqui quebrou. Este aqui, o garfo aqui quebrou. Agora, eu soldei. Alguém pode chegar e dizer... Ah, Manoel... O garfo quebrou o garfo, o garfo quebrou a solda. Pode quebrar. Se até o novo, que é o novo da indústria, quebra e vocês não fazem nada, não falam nada. Aí, um que eu faço, que eu soldo. Se quebrar, vocês falam, é? Só que vocês veem que este aqui eu soldei, ó. Nem quebra. Não quebrou, não. E olha o que eu tenho é rodado com este garfo, viu? Olha o que eu tenho é rodado. Rodado não é pouco, não. Para onde eu vou... Para onde eu vou é com esta bicicletinha ré aqui. Para onde eu vou. Tudo que eu faço é com esta bicicletinha ré aqui. Aí, a bichinha vivia quebrando o pedal. Aí, lá se rinha eu com o ferro no pé. Tempo de rasgar a minha perna. Está entendendo? Quando não era isso, rinha furando a chinela. Porque quebrou, né? O pedal e ficou só o ferro lá. Todo mundo sabe como é que fica. O rapaz vai acabar com isso. Aí, toda vez, eu ia lá na loja. Ficou até um pedal, doze reais. Comprava. Não dava uma semana, quebrava de novo. Dinheiro para comprar comida para o meu filho e para mim. Pagar uma compra, uma coisa. Já desinterava para comprar o pedal, porque quebrou. Não durava um mês, quebrava de novo. Ficou, rapaz, que jeito tem condição, não. Para onde é que está este dinheiro, este cara aí? Que eu estou comprando pedal lá. O luxo deles. Enquanto eu, no sofrimento. Na lasqueira, na pobreza, na miséria, na fome. Aí, o que que eu fiz? Fiz meu próprio pedal de ferro. Aí, nunca mais quebrou. Pedala do mesmo jeitinho, é bom. Aqui. Aqui é a outra parte que eu soldei, ó. O garfo aqui, eu soldei aqui, ó. E soldei aqui, ó. Esse garfo aqui, ele está quebrado em três partes. Aqui, aqui e aqui, ó. O garfo bom, das empresas boas, que tem dinheiro, aço, sei lá. Quebrado. Aí, o que que acontece? Eu tive que soldar. Para me poder, porque eu não tinha dinheiro para comprar um garfo novo. Porque um garfo novo é 30 reais. É 18. Então, para melhor de conversa, para falar para todo mundo aí. Ela está com... Ela está mais ou menos com uns... Está mais ou menos com uns três meses, que eu não sei o que é. Nem 50 centavos no meu bolso. Para não dizer que ninguém vive sem dinheiro, não sabe viver. Está com três meses, que eu não sei o que é, 50 centavos no meu bolso. Agora, ah, mas... Não. É porque não tem serviço. Ninguém chama. Quando tem, já tem as pessoas, contratam outras. Outro dia desse, o cara... Há três meses atrás, o cara me chamou para trabalhar. Eu matei 250 reais dele. Não. Foi 200. 200 reais eu matei. Com uma empelheta de um telhado. Pronto. Foi o dinheiro que eu venho de lá até agora. Eu não peguei mais nem 50 centavos. Quem dirá, eu ia ter dinheiro para comprar um garfo desse. Sendo que o dinheiro que eu comprei, eu já paguei minhas contas. Quando eu compro, é para pagar minhas contas. As básicas. Que é água, energia, internet e refeição. Que mais lá se quer refeição, que a gente quer comer. Ah, então come menos, come menos. A gente tem que comer saudavelmente. Ninguém pode estar ficando magra aí. E só a caveira de fundo também não. Então, é triste essa realidade aí do Brasil com esses governadores. Tem um prefeito aí de uma cidade que apoiou os plantadores. Botou um roçado. Perguntou quem tinha roçado. Estava lá o trator cheio de óleo diesel parado. Para não instruir, ele botou o trator de graça, de graça, para o plantador. Para mexer a terra. O plantador plantou lá, ficou bom. Agora, nessa região aqui de Sobral, todo mundo diz que Ivo Gomes, Louros, sei lá quem mais. Quem é aí de Maçapê, de Forquilha, de Santana, são os prefeitos bons. Prefeito bom e no que é projeto desse, cara? O agricultor, o pai de família, para todo mundo que quer fazer alguma coisa. Pergunta na redondeza aqui da região. Quantas vezes alguém, algum agricultor ganha um apoio? Ei, eu vou botar um trator nas tuas terras para mexer, nas tuas terras para tu plantar. Vou te dar uma ajuda aí com agrotóxico. Os caras não ganham nada, mano. Faz na manual, na inchada, igual das antigamente. Aí, porque eles são orgulhosos. São orgulhosos mesmo, porque eles sabem que se for pedir os caras, os caras não dão, fica com onda. Aí, todo mundo defende. Olha, o tempo de Ferreiras Gomes aí, que tem, já passou. Eles não são mais o mesmo. Do Cid Gomes, que foi o cara que levantou tudo. Quem entrar agora carregando o nome dele, só vai entrar para mamar, porque não faz nada. Quem fazia era o Cid. Então, o Cid não está mais. Então, esquece a família dele, bota outras pessoas que querem fazer alguma coisa. Como o Leônidas Cristino, que não tem nada a ver com o Ferreiras Gomes, mas fez as coisas. Mas era Leônidas Cristino, era outra família. Então, agora, para que voltar de novo para o Ferreiras Gomes, botar aí, porque não está fazendo nada. A pandemia aí, comendo todo mundo, todo mundo morrendo de fome, sem poder trabalhar, sem poder cair, tendo blitz, tendo um assalto aí, mão armada, a polícia sem fazer nada, e cadê ele? Mas eu não vou questionar e nem entrar nisso, que eu já disse, que eu não vou falar mais nada disso aí, não. Deixa a negada se lascar aí. Eu só estou falando aqui o que acontece na realidade, para todo mundo saber, para não dizer que eu estou inventando nada. Agora eu vou limpar o garfo, galera, e vou mostrar para vocês aqui como foi que ficou o assalto. Quem é de outro estado aí, de outra cidade, não sabe o que é que eu estou falando, eu estou falando uns problemas aqui da minha região, aqui. Estou falando uns problemas aqui da minha região, onde a gente mora aqui, no... no Ceará. A pessoa tem mania de dizer, quem está trabalhando... Quem está trabalhando tem mania de dizer, quer estar por cima, né? Eu entendo. É rico, não sei o quê. Aí fica discriminando quem não trabalha mais, chamando de vagabundo, diz que quem não trabalha é vagabundo. Claro que quem não trabalha é vagabundo, porque se tiver emprego, a pessoa trabalha. Se tiver emprego, a pessoa trabalha. Agora o problema é que não tem emprego. A gente devia assumir logo. Eles estão aí gastando uma ruma de dinheiro com a AstraZeneca aí, com vacina, eu entendo. Mas e por que que não pega esse dinheiro e investe também nas pessoas, já que tem dinheiro? Aí quer dizer que dinheiro, para pagar um agricultor, para pagar uma plantação, comprar umas coisas, não tem. Mas para comprar vacina, tem. Então é isso aí que vocês têm que analisar, galera. Eu estou brigando aqui, reivindicando? Estou mesmo. Estou brigando e reivindicando porque as coisas para mim estão ruins. Não está fácil, não. Eu não estou trabalhando, não estou ganhando nada. E roçado, todo mundo sabe que o pouquinho que a gente planta de inchada aí não está para quase nada. A realidade é essa. Olha, aqui foi a solda lá que eu fiz. Vocês veem, olha. Cadê onde é? Aqui. Olha aí, olha. Galera, não ficou uma solda de um cara bastante profissional não, mas está top. Está boa. Olha. Aqui é ela, a solda. A gente caroça aqui, olha. Ou seja, ficou boa, galera. E não está com nenhuma trinca. Não está com nada de quebrado aqui. Certo? Não está com nada de quebrado, olha. Estão vendo aí, olha. Aqui é a parede lisa. Ela cria um pouquinho de nó aqui e desce lisa de novo. É nesse nó aqui, olha. Que é a solda que eu fiz. Que estava quebrado também. Essa parte aqui era de outro garfo. Que quebrou. E essa aqui é desse. E aqui, também, olha. É outra parte do garfo. Aqui, olha. Quebrado. Nesse caso aqui, ai, está feio. Não. O cordão aqui tem que ficar assim. Que é para ter resistência. Para ter resistência. Agora, aqui. Eu não deixei daquele jeito. Porque tem essa pecinha. Olha. Tem essa pecinha aqui. Olha. Que ela entra justa, essa pecinha. Essa pecinha, ela entra justa. Então, ela tinha que passar aqui. Por isso, eu esmerilhei. Mas, se não fosse preciso, eu não esmerilharia, não. Para não fragilizar. A solda. Quem dizer, ah, quem solda bem. Não tem isso, não. Tem, tem sim. Quem é profissional, ai, de caldeiraria, fábrica de cimento, estrutura metálica. De telhado, pontes. E que solda bem, sabe. Sabe que toda solda é a solda. Você faz a solda, deixa o cordão lá. Para ficar seguro e pronto. Esse negócio de esmerilhar, boniteza. Não existe, não. Sabe onde é que existe esse negócio de esmerilhar e boniteza? Isso ai existe na serralheria. Por exemplo, um portão. Você não vai deixar o munduru. Mas um portão é uma coisa que é simples. Não vai pegar peso. Vai ficar lá fechando a casa da pessoa. Então, um portão, a galera esmerilha para poder depois emmaçar com a massa poliéster ou massa plástica. Aparelhar com o primer ou aparelho e depois pintar. Que é para ficar aquele portão com acabamento bonito, belezinho. Mas, então, todo mundo que solda aí, que está aprendendo, é dica. Dica boa aí, estou dando. Dicas. Todo mundo que solda, que está aprendendo, tem que entender isso. Existem as soldas que não é importante. Você pode deixar ela superficial, né. Pode esmerilhar, deixar ela bonita, rala. Existem as soldas feias. Que é bruta, que ela é feia, mas ela é... Não é tão feia, mas fica o cordão bonito. Mas ela é bruta. Porque... Ela não tem um acabamento. Mas é porque aquelas peças já precisam ser resistentes. Para segurar a força, o peso. Então, tudo isso é cada um, é cada coisa, certo? Então, nesse caso aqui, eu preciso que o garfo fique forte, reforçado. Porque ele vai aguentar muito impacto, trimilite. Então, eu... Por isso, que esse garfo... Olha aí, limpei as pecinhas, olha. Como é que elas ficam bonitinhas por dentro, olha. Olha. Eu tiro toda a terra, toda graxa e boto uma graxa nova, certo? Essa peça, ela entra aqui. Que depois ela vai aqui, olha. Que gira, olha. Certo? É o que faz o garfo girar. Então, tirei o garfo. Estava com medo que ele podia estar quebrando, trincando. Porque você não sabe o tanto que é o judio nesse garfo. Eles andam em água, chuva, lama, mato, matadonha, matadento, terreno acidentado, imondrugulado, cheio de quebra-mola, buraco, tremelique. Está aí o garfo. O garfo que foi quebrado. A gente comprou novo, era para durar a vida toda um garfo. Mas está aí. Mas vamos dizer a vida toda, não. Mas vamos supor que um garfo dure pelo menos, sabe o quê? Vamos supor que um garfo dure dois anos, três anos. Mas não, mano. Tem garfo aí que você compra um mês e o bicho já está amassado aqui, olha. Já está quebrado. Você é vergonhoso para as empresas, cara. Botando a vida das pessoas em risco. Por conta de mixaria, de dinheiro e de riqueza deles, benefícios. Então, só para você ver como que é as coisas das empresas, ela não está nem aí para você. Ela faz um garfo que é uma coisa importante para a sua vida. Vagabundo. Se um garfo desse aqui quebra você andando, você perde os dentes da boca, rasga um olho, fura uma testa, racha a cabeça de uma queda. Você não queira saber o que é uma queda de garfo. Eu que já andei de BMX, todo mundo sabe, tem uns vídeos aí no YouTube, no Facebook aí, Gringo Bikes, eu sei o que é queda, porque eu já caí muito. Então, não é justo. Um dia desse, eu tinha um garfo desse aqui, olha. A minha esposa aqui, que não deixa mentir. Eu fui sair com ela na minha bicicleta. Quando eu montei, eu mandei, senta, Micaele. Quando eu montei ela pular no quadro, o garfo desceu. Aqui, bem aqui, olha. Bem aqui. Ele é assim, o garfo, né? Ele é assim, né? Ele fez isso, olha. Virou igual uma folha. A pobre já caiu no chão junto comigo. Só para vocês verem o nível da perversidade do homem, da empresa e da indústria. O que ele faz? Para ganhar dinheiro, para manter os iates, as casas de luxo dele, não sei o que mais lá. Botando a vida das pessoas que compram dinheiro honestamente em risco. Só para poder eles ver a financeira, o lucro. Isso aqui é negócio de reduzir gasto, comprando coisa vagabunda. Coisa que se eu tivesse uma empresa de garfo, desce aqui, eu fazia tudo, era reforçado. Nem que eu não tivesse um prejuízo. Mas eu tinha que fazer bem feito e reforçado. Agora eu pergunto, e cadê os órgãos? Muitos órgãos já me fechou. A minha empresa que eu tinha de moto, que eu estava errado, que não sei o que. E eu pagando os impostos, tentando fazer de tudo. Outras pessoas, amigo meu, não podia sair não sei aonde para não vender nada. Não podia, porque estava errado. E cadê os órgãos que fiscalizam essas porras dessas empresas aqui, que fazem bicicleta, que fazem isso aqui? Que é o que elas estão fazendo aí? Esse aqui não, que graças a Deus eu aprendi a soldar e eu reforcei. E nem está tão reforçado aqui, mas pelo menos eu sei que já aguenta. Então galera, esse é o garfo aí, daquela bicicleta que eu mostrei para vocês. A bicicleta poderia estar desse jeito ali, parada. Faltando garfo, faltando pedal aqui, está vendo? Estou apontando aqui com o dedo assim, vim aqui, mais ou menos é o pedal. E faltando o Z, até o Z quebrou. O Z que é maciço, de ferro, quebrou. Certo? E essa bicicleta, galera, eu juro por Deus, eu ando de boa. Quando é uma calçada alta, eu desço normal, eu não desço em cima. É só o trimelique mesmo e a força que eu faço, porque às vezes eu estou subindo alto. A gente faz força. Só nisso quebrou. Imagina se a gente andasse saltando, farrendo as coisas, né? Porque as de BMX a gente entende que quebra as coisas porque os caras saltam rampas, mal das alturas. Mas essa daqui, nem levanta o pneu, não levanta. Isso é coisa de menino, eu não sou mais menino, eu deixei isso aí para trás. O que eu quero é ter uma vida boa, pagar as minhas contas direito, ter condições. É tanto que tanto faz eu andar de bicicleta, como de moto, como disso, quilômetro. É ruim, é, mas se não tiver nada, tem que andar de bicicleta. Se não tiver bicicleta, tem que andar a pé, é assim. Mas a empresa aí do Brasil está precisando, principalmente o presidente que está vendo também sair, e todo mundo está apoiando ele, o Bolsonaro, e ele não está fazendo nada com relação a isso. O Lula não fez nada, a Dilma não fez nada com relação aos pneus. Os pneus que ficam furando aí, estourando aí, ó. O cara tirando da mesa dos filhos para dar para a loja de pneus. E quando acabar em uma semana o pneu, uma semana não, em sete dias o pneu, a cama de azeira a gente compra já bem furada, rasgada. Garfo, está aqui. Dizer que é mentira, o garfo quebrado, que fatiado em três pedaços. Z, quebrou. Pedal, vivia quebrando. Aí o Gringo Bikes passando fome, o filho do Gringo Bikes passando fome. Ninguém não está nem aí se o filho do Gringo Bikes está passando fome. Mas se fosse o filho deles, aí eles iam achar ruim. Então, cada um tem que ver o seu. É verdade. Então eu estou vendo o meu. Não compro mais pedal. O dinheiro que eu ia comprar o pedalzinho, já serve para alguma coisa. Mesmo sem eu ter, eu nem tenho. Eu fiz isso porque eu não tinha. A minha dificuldade fez eu vencer a diferença. Aí o que é que as faculdades, Uninasal, Inta, todas essas aí, eu tenho raiva desse sistema por causa disso, cara. Que é a realidade. O que é que eles fazem em relação a isso? Os caras estudam, estudam, estudam e fazem o quê? Estou perguntando aqui, ninguém responde. Sendo que o estudo era para isso, para melhorar a vida da pessoa. Mas não, cada vez mais está aí ó, quem está se lascando, se lascando. Tem gente que passa aqui, mago, com fome. Tem gente que não está passando fome por causa do programa aí, do governo. Ah, mas por que não quer trabalhar? Não, a pessoa tenta trabalhar, mas não dá. Se a pessoa está trabalhando, ganhando dinheiro, a galera vem e rouba, toma. Se a pessoa tenta trabalhar, sai cinco horas da manhã, o pneu fura, aí o dinheiro que ela tinha, que era o lucro, ela compra uma cama de ar, no outro dia fura de novo. Está entendendo? Então, a gente vive quebrado e na miséria, não é porque a gente não trabalha, é por causa das empresas e indústrias. Elas que lascam a gente. Porque, se a gente comprasse um pneu desse aí, aí gasta 15 reais, nem 15 é, mas vamos botar 28, é 28 reais um pneu. Eu gasto 28, esse pneu tem que durar para mim, no mínimo um ano, para me fazer bastante lucro em cima, para depois eu ter os 28 de novo para comprar. Mas o que acontece não é isso, você compra o pneu, dois, três meses, já é mais 28 de novo, sem você ter. Às vezes você tem, e quando você não tem, o pedal, que é cinco dias um pedal desse dura, você está andando, você está batendo uma pedra, ou você bate ele na calçada, ou até pedalando mesmo, as arruelas, as coisinhas de dentro, sai tudo, o bicho cai e fica só o ferro lá. Um ferro ré e liso assim, cadê? Fica só um ferro ré assim, liso assim, um ferro, do pedal. Então é isso, e ele não faz de aço, bom, de esfera, de rolamento, dá para fazer, para ficar perfeito, porque não quer. É porque não quer, não é justificar que não é por causa de gasto, o que tem a ver gasto? Usei também, garfo. Qualquer garfozinho mais resistente de amortecedor, que quebra também, escolha uma barrosca aqui, ó, é não sei quanto. Então galera, dizem o que vocês estão, façam a evolução de vocês aí, procure ajudar o seu semelhante. Eu estou fazendo esses vídeos aqui, muitos vídeos é brincando aí, é verdade, mas um é sério. Às vezes é sério, e é à toa não, como esse hoje eu estou fazendo aqui para ajudar os meus amigos, ó. Meus amigos que estão sem bicicleta, a bicicleta podia estar muito bem parada desse jeito aí, mas já não vai ficar, por quê? Porque eu soldei, aprendi aqui, soldei o garfo, recuperei. Se fosse aqui a rosca, ah, é a rosca, eu não tenho um torno, corte aqui, arranje outro garfo que a rosca aqui está boa, e bote e solde, igual eu, solde aqui. Aí no instante a rosca aqui vai ficar boa e resolveu o seu problema. Não precisa levar para um torneiro, um torno. Não vamos botar máquina, coisa grande, alta, no meio. Vamos resolver de uma forma simples, rala e artesanal. Certo que até para isso, ah, mas tu precisou de uma máquina, máquina, não, eu comprei as máquinas mais baratas que tem para fazer isso aqui. E se duvidar, o cara tiver vontade, até com a máquina de água e sal que tem, a máquina de solde de água e sal, não recomendo fazer, porque é perigoso, é rachote, mas até talvez com a máquina de água e sal, o cara solde isso aqui, se tiver experiência. Aí pronto, arranjei o garfo da bicicleta. Precisei fazer uma viagem longa, que era ruim ir a pé, não podia. Só para vocês verem o estado de liseira e decadência que eu estou. Eu, um cara que trabalhei para Newland e Toyota. Trabalhei por várias empresas, que eu não vou dizer o nome dessas outras aqui, com panfletagem, com divulgação. Não me arrependo, umas foram ótimas. Empresas de internet, aprendi muitas coisas. Trabalhei com um vendedor de frutas, trabalhei vendendo peixe, trabalhei com um eletrodoméstico, que é a minha profissão de carreira mesmo, que eu mais sei. E hoje estou nessa decadência, mas não é uma decadência, é porque eu estou dizendo não à corrupção ao dinheiro. E tentando ajudar as pessoas de baixo também, a se espelhar em como fazer as coisas. Por isso que eu estou tentando plantar, estou plantando. Então, já providenciei o garfo da bicicleta, que não tinha. E nem tinha dinheiro para comprar. Lembrando, eu não tenho 50 centavos no meu bolso. 50 centavos no meu bolso, eu não tenho. Até vergonha, até um pastorador de carro da rua, tem 50 centavos no bolso. Mas eu aqui, graças a Deus, tenho minha casa, minhas coisas, garrafinho de café ali. Tem esse armário aqui, que eu ajeitei. Algumas coisinhas que eu também resolvi, uma telha que eu pintei, quadros. Mas, nessa situação, está há 3 meses que eu estou sem 50 centavos no meu bolso. Então, como é que eu ia comprar um garfo de 30 reais? Como é que eu vou comprar uma cama de ar, um pneu que vive toda hora, toda hora, todo instante, por culpa da empresa que fabrica, que fabrica tudo de material ruim, pirata, sem ser fiscalizado? Como é que eu vou comprar? Se a todo instante está me deixando na mão, aí eu não tenho, me falta. Aí, o pedal, também aqui, o pedal, o Z. Então, fui, providenciei o garfo. Depois, providenciei o pedal. Fiz de barra chave, todo mundo viu lá. Tem vídeo aí, dizendo como foi que eu soldei esse garfo aqui e como eu fiz o pedal. Aí, o Z também quebrou, só que o do Z eu não fiz o vídeo, mas está lá quebrado o Z, certo? Vou até mostrar aqui para vocês o Z, que também foi quebrado. Mas, graças à minha experiência, que eu tenho uma esmerilhadeira aí, que eu peguei um dinheirinho da época lá do trabalho lá da Estelha. Juntei e comprei. Aí, fiz uma cavidade, um bisel. Fiz o bisel, tudo direitinho, uma raiz e soldei. Aí, ficou assim. Ficou assim. Aí, ó. Não sei se aí dá para ver, peraí. Está aqui. Eu tenho que olhar junto com vocês para poder... Ó, está aqui a solda. Está vendo? Vim aqui, quebrou aqui, eu soldei. Rapaz, mas ficou uma solda tão bruta. Ficou uma solda tão bruta também, que isso aqui não quebra nunca mais agora. Pode quebrar o outro lado, bom, da indústria aqui. Esse lado. Pode quebrar esse lado. Marro de lá. Do outro lado aqui, da rosca. Aqui, ó. Quebra mais não. E lembrando que quando for soldar esse lado ali, é perigoso. Quem... Ah, eu vi o cara soldando o Z, o meu quebrou também. Quebrou ali, do mesmo lado, do lado que sai. O lado de lá, né? O lado que sai o Z. Que tem a rosca. Se você for soldar, não enche de muito, porque as pecinhas têm que passar. Se você encher muito, vai ofender a rosca. Aí a peça pode não passar e acochar. Então, sempre quem solda, tem essas coisinhas chatas. Soldar não é só chegar, soldou lá. Tem que saber como é que vai a solda. Ah, é... Por exemplo, vou soldar essas duas chapas. Minha irmã é duas chapas. Vou soldar. Ah, é só passar um cordão no meio? Depende. Se não tiver nada... É. Mas se for passar alguma coisa entre elas, a encerrar tem que ver. Porque o volume da solda pode atrapalhar alguma peça de se encaixar. Então, tem que ver isso. Então, beleza. Aí, já falei do gato. Vou encerrar o vídeo, galera, para não ficar grande. Tá? Tá com 38 minutos. E eu vou botar esse vídeo. É dicas e manutenção completa de uma bicicleta. Então, a manutenção é essa, né? A manutenção é essa. É você ter as chaves, retirar os parafusos. Prestar bastante atenção de como eles são montados. Se você não souber, você usa uma etiqueta em cada parafuso, em cada porta. Marcando de onde eles são e como eles são, para remontar de volta. E aí, você passa graxa, certo? Para lubrificar as peças. E monta de volta. A principal manutenção que você tem que fazer na bicicleta é olhar o gafo, né? Aquela parte de dentro que eu mostrei. Essa parte aqui que chama de espigão. Olhar aqui dentro se tem alguma fissura aqui no cantinho. Porque se quebrar, galera, a queda é feia. Pode causar um acidente horrível em você. Então, sempre olhe a manutenção do gafo aqui. Aqui também. Se não está entortando ele, você olha ele assim. Ah, de repente ele era deitar, ele era em pé, ficou deitado assim demais. Então, é porque aqui está quebrando. Ou então, se ele ficou para trás assim demais. Então, é aqui ou aqui que está quebrando. Então, você desmonta e já faz uma solda. Ou compra um novo. Se é dinheiro, compra um novo. E verificar as pecinhas. E tirar as folgas usando o graxo e lubrificar. A manutenção básica da bicicleta. Acochar a corrente. Para ela não ficar caindo, né? E outra, andar devagar. Sempre ande devagar. A melhor forma para tudo é você andar devagar, prestando atenção. Nada de brincar, correr, carreira. Porque tudo tem consequência. Às vezes você está brincando aqui na carreira, pedalando, descendo as coisas. Em alta velocidade, um gafo desse quebra e já era. Em caso de você morrer. Perde o dedo da boca, rasga a cara. Tudo porque você foi com brincadeira. Mas se você anda devagarzinho, um gafo desse quebra. A queda é mais simples. Porque em alta velocidade. Principalmente se for em asfalto. Então, para quem defende aí, galera. O Bolsonaro. O Lula, sei mais quem. Nós estamos precisando de mais gente nova. O Bolsonaro é bom? É bom. Mas só que ele tem que ver isso aí. Do brasileiro. O Lula, sei mais quem.